Obrigado. 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 o chide karma Psi-ti-pie-sabot-diya-necdo-gidu Sa-le-kana Sa-le-kana Sa-le-kana-yo Psi-ti-pie-sabot-diya-shidu Phe-yin Pau-pya-nete-de-sabot-shidu Pjong-nete-de-boshidu Rupa-yyo Phe-yin Anisa-doka-neta-sude-nyin-e-sabot-shidu Pya-y 말씀�allaz-doka-ống-d Trevor-y ene-s фот-yu-nye-chidu Pem-pya-neta-e-yo-g-tu Pem-pya-neta-yew-g-, Nami Pwa-hyo-g-r-ba-hyo-g- security Tip-ti-ti-si-phidu Paki-ul-yok-yē- jamy-nete-rak-sam parece- occident-kilssli Se inscreva no canal e ative o sininho para fazer isso. no tg man did praises a man pray stay down no Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ad sancto estaráagem. O como é que se lembra o repetiça. Instalação este elemente vai te dizer que quando estiver no absoluto seguro, nós estamos vivendo. Isso é o que somos vivendo. A gente abre com a adultinha que nos E então, você quer dizer que você vai ver, você vai ver se que você vai ver, você vai ver se ela não tem como um lugar. Apenas, você vai ver se você tiver um lugar na minha vida, porque você vai ver se eu não faz trabalho. Você vai ver se eu não consegue ver se você não consegue ver se eu não for mais assim. Porque Chinese tinham falado, mas os homens nos falam, mas, eles não me falam. Mas os homens precisam seriam as pessoas que estariam em military, mas as pessoas não falam que não eles tinham falado, não falam assim. Então, eles falam de suéduing um bando. Eles falam de suédo, porque eles não los falam. O que é o que é o que é o que é? Tchau. 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 O que é o que é o que é o que é? C-A-D cat, C-A-D cat, é o chão. Mas o que acontece o chão, não é o chão, não é o chão. Mas todos os outros dos lados do lado, chão que vamos ao lado de cima, quando ele está em cima de um cachorro, está em cima do chão, está em cima do chão, está em cima do chão do chão. Isso é o chão do chão do chão. Ado-me. Piro, lehuda di yotongma. Lehuda di yotongma. Toto-tongma, Sire. Lehuda di yotongma. Pai, let's roll. Lehuda mududa caminata. Lehuda mududa. Lehuda. Ami,药. Ani, tongma, go. Lehuda di yotongma. Lehuda di yotongma. Piro, he know. Lehuda di yotongma. Disha, moa'yari. Ekiya dikhanda gui wano. Mwarigaya ga paen thanat dikhanda gui. Nere, jira narko. No. Ape, lehuda di yotongma. Ne moen two, didi. Biro, serne sangani oo. Ape, lehuda miyata mamame. Daabi mai aoi. Neste grupo em parte de você. Aí você tem lá no drama, você tem lá no meu Senhor, você tem lá no dia, seu pai, Primeiro filho, então se diz pra siar pra quem você quer. Para seAR. Por que ele está na terra. você tem lá no céu. Você tem lá no céu eu. Porque não é uma pessoa que tem que pensar que é no cunha, que é isso, de forma distinta. Porque ela tem que pensar, como você quer dizer, ela tem que pensar nessa melhor uso. E o que você quer dizer que ela não é como se ela não, então você quer dizer que ela não se como. E aí, o que você quer dizer? E aí, o que é isso? E aí assim que tem aqui, gente. O que é isso que é feito? O que é que é feito? Isso não é bom. Não importa demais isso. Agora podemos bloquear quando? Então tem 7 meses. Não importa com a vida. Está de manhã. Está de manhã. Você pode usar isso, mas não está abacuando a manhã. Também não temos coisas assim. Não sabemos que este processo é muito importante. Mas estamos realmente em cima do trabalho. Quando estamos aqui, estamos Firmeza que a gente não vai perder. Mas o Senhor, não é importante? Mas para a gente não pode né? Não temos nada, mas pensamos, para cada um... O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.